Tem atacante que mal jogou pelo Goiás e já restringiu seu contrato e lateral direito novo no Goiás que já está treinando e aguarda apenas a regularização para ficar à disposição do técnico Guto Ferreira. Mais informações depois da vinheta. Seja muito bem-vindo Esmeraldino, seja muito bem-vinda Esmeraldina. Esse é o canal do Sintonia Esmeraldina, a sintonia entre você e o Goiás. Se é a primeira vez que você está aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like que deixa o coração aqui, o meu coração ao viver de meu coração Esmeraldino cada vez mais feliz e animado para trazer informações e notícias sobre o Goiás. Aqui o canal do Sintonia Esmeraldina é exclusivo e feito para você, torcedor do Goiás. Te convido também a conhecer os nossos patrocinadores, os nossos parceiros aqui do canal, a X-Pro365, a Shopping do Escritório, Conceito Goiás e Portão 62. Se você quer também incentivar e ser um parceiro do Sintonia Esmeraldina, seja membro do canal, conheça as vantagens. Começando mais este vídeo com informações do Goiás, o André Rodrigues informou que o atacante Fernandinho fez sua rescisão com o Goiás e quem chegou no Goiás foi o lateral direito Bruno Santos. Fernandinho, que é atacante, tem 25 anos, estava na temporada de 2022 do Brusque, chegou no Goiás para a temporada de 2023, fez apenas dois jogos, sendo um como titular, jogando 66 minutos e entrou durante o jogo contra o Atlético, jogando apenas 16 minutos. Fez rescisão amigável hoje, segundo informações do próprio André Rodrigues, ele estaria a caminho do Mirassol. Na minha opinião, o Fernandinho não agradou, não fez diferença, é muito cedo para poder dizer alguma coisa, mas infelizmente acabou não agradando, nem só a mim, mas também a diretoria que procurou para a rescisão amigável. Mas deixa aqui nos comentários o que você achou do Fernandinho, qual a sua opinião, se a diretoria está certa, acerta em fazer a rescisão, mas desejamos boa sorte para o Fernandinho, mas infelizmente no Goiás ele não teve um bom desempenho. Falando um pouco aqui sobre o Bruno Santos, o Bruno Santos que é um total desconhecido da torcida Esmeraldina, torcedor brasileiro também não conhece, porque ele fez toda a sua carreira fora do Brasil. O lateral direito tem 29 anos, estava por último no futebol do Chipre, no Aéu Lima Sol. Como ele estava jogando, jogou até semana passada, ele está aguardando apenas a regularização para ficar à disposição do técnico Guto Ferreira. Bruno Santos que jogou 8 temporadas no futebol português, estava por último nas últimas 4 temporadas no futebol do Chipre, eu particularmente não conheço, se você conhece, deixa aqui nos comentários também o que está achando da contratação do Bruno Santos. Será que ele chega para jogar? Eu espero que o Bruno Santos pelo menos chegue para disputar a vaga com o Apodi e o Maguinho, o Maguinho que não tem agradado a torcida Esmeraldina desde o ano passado. Ano passado ele foi um jogador útil, ajudou bastante aí na permanência do Goiás na Série A, mas nesse início de temporada, a torcida Esmeraldina espera algo melhor, espera um jogador que possa tomar conta da lateral direita e não gere nenhuma desconfiança. Então é isso, Nações Esmeraldina, foram essas as últimas informações do Goiás, o Goiás que segue se movimentando, contratando, vai fazer essas decisões, que já é de conhecimento da torcida, o Goiás vai adotar essa política, trouxe algumas apostas, vai avaliar aí durante o campeonato goiano, e quem não for agradando, vai, como diz o outro, dar linha na pipa, vai sair do Goiás. Então agradecendo mais uma vez a você que assistiu esse vídeo, convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho para os próximos vídeos, deixe o seu like. Aqui foi o Sampa Mito, saudações Esmeraldinas, e até o próximo vídeo. Música 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 Alô, tordida em Feraltina, nação, ouvinte, Música Eu sou Goiás de esporte, clube, eu sou... Música Música A CIDADE NO BRASIL